Vai ser uma tarefa árdua de conscientizarmos os servidores públicos e a sociedade da importância do servidor público para o bom funcionamento do serviço público. Nós, em Minas Gerais, já temos a Frente Mineira em Defesa do Serviço Público desde 2012. Agora, recentemente, dia 15, convocamos todas as entidades que representam o servidor público estadual, municipal e federal e já estamos tomando várias medidas de impulsionar os nossos sites para levar ao servidor o que vai ser essa reforma administrativa e também de impulsionar e de levar para a sociedade a importância do servidor. Já foi implantado na sociedade que a culpa de tudo é o servidor público e a gente sabe que essa reforma administrativa, assim como foi a reforma da Previdência, é um ajuste fiscal. O que eles estão querendo é privatizar, terceirizar, tirar todos os direitos que o servidor público, diminuir salários das carreiras iniciais, diminuir salários, acabar com vários cargos, com vários órgãos. E terceirizar tudo. Então, colegas servidores públicos, fiquem atentos. Nós temos que nos reagir, porque senão, daqui a pouco, logo, até no fim do ano, nós não vamos ter nada para brigar. Eles vão sucatear tudo. É isso que o governo está sendo comprometido com o sistema financeiro. Reaja, procure sua entidade e junte-se a nós e vamos defender o serviço público de qualidade para todo cidadão brasileiro. Não há serviço público sem servidor. E aí